E aí galera, beleza? Aqui a comparação que eu queria fazer para vocês. Moto Edge, Poco X3. Deixa eu só inverter aqui para ficar mais correto. Né? E aí galera, beleza? Aqui era a comparação que eu queria fazer para vocês. Poco X3 e Moto Edge. Mano, de cara, o Edge é muito mais bonito. Não tem comparação. É sem comparação. O Edge é muito bonito, certo? Porém, a gente vai dar uma olhadinha nos aparelhos. Observe aí. Porém, a gente vai dar uma olhadinha no aplicativo aqui e ver a diferença entre os aparelhos. Abriu aqui. Sistema. Moto Edge, Poco X3. Aqui, está vendo? Os dois são 6GB com 128GB. Certo? Igual memória interna, igual memória RAM. Processadores. 732GB, aqui, no X3 e no Edge, o 765GB. O aparelho aqui é 5GB, certo? Aqui já é um processador melhor. E tecnologia melhor. Certo? A gente tem tela. Tela. Aqui, 90Hz. Aqui, 120. Certo? Porém, aqui é uma tela EPS e aqui é um AMOLED. Aqui, a tela. Eu senti mais sensibilidade nessa tela do que nessa. Mesmo essa sendo 90Hz e essa sendo 120. Mas aqui se sai melhor. Não sei se é porque ela é AMOLED. Mas aqui eu achei a sensibilidade melhor. Beleza? Bateria. 5.160, 4.500. Aqui tem mais bateria. Com certeza aqui vai durar mais. Beleza? E vamos nós. E o Android? O Android. O Android. O Android aqui no Poco X3 é o 10. No Moto Edge é o 11. Já está bem mais atualizado, né? Vamos abrir aqui o jogo nos dois. Esse aqui eu já deixei aberto. Não tinha reiniciado. Colocar os dois aqui. Lado a lado. Certo? O Edge é o de cima. Lembrando que os dois aparelhos, certo? Está tudo no máximo. Vou mostrar aqui para vocês. Configuração, gráfico. Configuração, gráfico. Certo? Os dois estão todos no máximo. Beleza? O Edge fica bem aqui em cima. O botão de fechar. Se você observar ali já é bem mais brilhoso, né? Mas vamos iniciar a mesma partida nos dois. Para a gente ver... A diferença. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui a questão do brilho aqui. Como é que está? O brilho está lá em cima. O brilho está lá embaixo. Vou aumentar aqui e deixar mais ou menos no mesmo canto. Aqui. Aqui ficou estourado. O brilho está lá em cima. 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 Vamos lá. Vamos lá. A diferença de tela. Aí pra vocês não dá pra ver não, mas aqui dá pra ver um pouco mais esverdeado, enquanto aqui é mais branca. Não sei porquê, mano, mas não consegue pegar não. Não consegue pegar não. Mas no olho aqui eu consigo perceber, aqui é mais esverdeado, aqui é mais branco. Não sei porquê, mano, mas não sei porquê. 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 Vou mostrar para vocês aqui uns detalhes. Vamos ver se vocês conseguem perceber a diferença, aqui você vê que é bem mais claro, porém aqui o gráfico é melhor, por incrível que pareça, na tela do meu aparelho que está gravando eu vejo que aqui é melhor, assim mais claro, porém ali é melhor a qualidade, olha para o chão aqui, vamos olhar para o chão. Para a grama, aqui é bem melhor, pode ter certeza, o Moto Edge é bem melhor pessoalmente, você só consegue ver esses detalhes pessoalmente, mano, aqui assim, pelo aparelho você acha que aqui é melhor, pode ter certeza. Mas, olha lá, não trava não, mano, é dois aparelhos excelentes, sério, não tenho o que falar não, são ótimos aparelhos. Aqui não tem como jogar, né, porque abrir os aparelhos é impossível. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Se vocês estiverem vendo aí, galera, estão convidados para ver o vídeo no canal, beleza? Vocês fizeram aí a participação especial, é apenas um vídeo de gravação. Mas como eu estava falando, não conheço os caras não, viu, mano? Ali, ó, tem bem mais qualidade. Aqui é mais esbranquiçado. Certo? O Ed, você sai melhor. Eu vou jogar essa partida com eles, para eu chamar eles e avisar para eles que eu estava gravando, beleza? Se inscreve, compartilha, tamo junto e até o próximo vídeo. Deixa o like aí para nós. Valeu!